Bem, eu vou falar um pouquinho sobre os tumores da pineal. A glândula pineal é um órgão que está num local bastante delicado, né? Porque ele é cercado de vasos muito importantes. Então, a veia central e diversos outros vasos, né? De galeno e outras, que são veias que drenam grande parte do suprimento do cérebro. Então, a lesão em qualquer uma dessas veias pode ser muito arriscada e, às vezes, até fatal, né? Porque não tem onde drenar sangue e acaba tendo AVCs e outros problemas neurológicos, caso, durante um procedimento, tenha algum tipo de problema. Por isso, por essa dificuldade técnica neurocirúrgica para você abordar essa lesão, você tem uma série de possibilidades diagnósticas, né? Eu vou contar um pouquinho quais são os tumores mais comuns para você entender. O germinoma é um dos tumores que se destaca, tanto que muita classificação coloca como tumores de germinomas e de não células germinativas. Então, coloca uma grande classificação, uma diferenciação. Quando é germinoma, você tem um tipo de abordagem, principalmente que o germinoma é muito radiosensível. Tumor de germinoma, de um modo geral, você tem uma série de análises que vão desde a bioquímica, né? Do sangue, alfa-fetoproteína, beta-HCG. No líquor também, alfa-fetoproteína, beta-HCG. E avaliação citológica, né? Você colhe o líquor e vê que tipo de citologia, que tipo de células você tem. E, a depender desse resultado, você pode ter uma conduta ou outra. Principalmente porque o tumor germinativo é muito responsivo à rádio. Ele é muito radiosensível. Então, você faz a radiação, o tumor responde muito bem, podendo ser até curativo apenas à radioterapia. E os não germinativos é um grande número de lesões, né? Vão desde o pneoblastoma, pneocitoma, teratoma, e muitos, muitos outros tumores de células embrionárias e outros tumores que têm condutas completamente diferentes. Por isso que quando você descobre um tumor na região da pneu, vai ter um atendimento multidisciplinar, que vai com rádio-oncologista, com oncologista. E, a depender dessas provas laboratoriais, resultado de líquor, você vai definir. Vou biopsiar ou não vou biopsiar? Quando você fala em biópsia, ela pode ser de dois tipos. A biópsia aberta, que você consegue tirar maior volume de tumor. Às vezes, é necessário um tumor muito volumoso. Mas eu falei com vocês do delicado que é essa região da pineal. Ou uma biópsia estereotáxica, onde você coloca uma agulhinha, tira um determinado tecido e define o manejo, né? O oncologista vai definir se tem quimioterapia, se não tem, como é um tipo de manejo desse tipo de lesão. Então, por isso que o tumor da pineal é um desafio muito grande. De um modo geral, quando você dá um diagnóstico de tumor, ou vê uma imagem com o tumor da pineal, você vai ter que ter essa abordagem multidisciplinar, com rádio, com oncologista, para definir o passo a passo desse paciente. Geralmente, são doenças que não são simples a abordagem. Elas são complicadas. Desde o momento da gente dar o diagnóstico, há o acompanhamento, né? Porque sempre vai ter que ter essa interface do neurocirurgião, com oncologista, com rádio, para definir cada etapa. Acho que basicamente é isso que a gente tem que falar de tumor da pineal. Acho que deu para ter uma noção geral de quais são os tipos de tumores, os manejos mais importantes, as partes de decisões que são importantes a gente ter para tomar a conduta, né? Lembrando que o germinoma e os outros lesões, você tem uma característica muito importante, que é disseminar pelo sistema licórico. Óbvio que tem parte que você consegue curar, como eu falei, o germinoma, mas às vezes, quando você dá o diagnóstico, você já tem que fazer a ressonância de neuroeixo, para ver se não tem já nenhuma metástase à distância. Por isso que quando colhe o líquor, você estuda, faz a pesquisa citoncológica, né? Para ver se não tem células neoplásicas, né? E na hora da rádio, ele também vai analisar se faz apenas a rádio na lesão ou às vezes faz a rádio no neuroeixo também. Acho que isso é o mais importante. Espero que tenha ajudado.